Salve galera, Rafael na área, beleza? Primeiro vídeo é gravado de um outro vlog aí pessoal Vamos ajudar no like aí, se inscreva no canal A descrição do vídeo vai até o contato dos caras aí da loja aí Essa é a minha preferência aí, eu confiado, tem outros também É isso aí galera, valeu e vamos ver como ficou esse vídeo aí, fui! Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Uh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí pessoal, chegamos aqui na loja, vou colocar o óleo na motinha, vai ficar em dia Alô aí pro pessoal aí, melhor oficina aqui de Pombal, tem uns caras aqui dentro, aí os mecânicos aí, dá um salve aí pros caras aí, ó, a outra mecânica aí, ó, mostra os caras, tô de qualidade, ó o patrão aí, ó, então pessoal, trocar um óleozinho aqui da moto pra ficar em dia, né, pra não travar os motor, vamos ver como que tá esse óleo aqui, tá tenso, hein, rodou mais de dois mil, não rodou não? A moto é um pouco suja, as motinhas aqui ó, tudo pra arrumar, olha as motos, essa raridade é que Deus me livre, solzão da porra! E aí ó, serviço geral, hein, vc na boa é assim! E aí ó, serviço geral, hein, vc na boa é assim! Calibradinha nos pneus... É, tem que trocar esse kit aí! Semana que vem, mas já tá no último já, ó... Cria vergonha na cara e trocar, antes que eu caia! Titãzinho aí, ó, zera! Logo, 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 ela virou um XJ! Ah, 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 ah... Vamos lá.